Rafaela, começando um vídeo aqui, muito, acho que vai ser um dos vídeos mais engraçados que eu vou participar e que vocês vão assistir, então galera, 50 mil likes, deixa 50 mil likes, vocês vão ver, vocês vão amar, outra coisa, se inscreve no canal, me ajuda a bater logo 3 milhões, por favor, tem vídeo todo dia às 19 horas, e bom, eu esqueço de falar algumas vezes, mas é o seguinte, eu tô com um canal novo, então se você quer ver vídeos exclusivos lá, entra aqui, primeiro link da descrição, se inscreve, me ajuda a bater 100 mil inscritos lá, por favor, o mais rápido possível, e ó, mãe, só fica aqui, minha mãe tá aqui, ela vai escutar o que eu tenho pra falar, meu pai tá ali na sala, ele tá? Tá, tá vendo TV E a Rafaela, tá aqui pra me ajudar nessa trollagem, Rafaela, você como Nora, né, fala aí algumas características do meu pai, pra galera que não conhece muito bem, seja sincera Ele é muito, 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 muito gente boa, só que ele é bravo, comigo não, ele não é comigo, ele é muito bonzinho, e ele me defende bastante Mas... O que ele fala, dá um exemplo Ele fala assim, pra mim, toda vez, se o Junior fizer alguma coisa com você, você me fala, tá, que ele vai ver, ele não deixa eu fazer nada E agora, velho, fala você aí, alguma coisa Alguma coisa do seu pai? Característica, pra galera entender como é, a quem não conhece, muita gente aqui conhece É que não dá pra falar, ele é muito ele, entendeu? Ele é, ele é muito, é do dia Não ser a parte da terra Do dia, tem dia que ele tá bonzinho, educadinho Não tem ninguém igual Tem dia que ele tá igual a dinamite, explodindo, tá tudo Tá, e olha o que eu vou fazer, eu quero ver a reação da minha mãe e da Rafaela aqui A Rafaela, com minha ajuda, vai fazer o seguinte, a gente vai entrar ali na sala, que vai ser uma coisa que ele já vai ficar incomodado Já, vai ficar bravo Aí vai pensar, o Junior vai vir me irritar Vai vir me irritar, porque quando ele tá vendo TV, ele não gostou que ninguém irrite ele Aí sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar discutindo com a Rafaela Aí no meio dessa discussão, eu vou bater nela Você tá louco, vai apanhar? Na frente dele Ele vai te bater muito, meu Deus É, você nem vai poder postar o vídeo É Porque ele vai te meter na mão Dá um empurrão assim, que ele já vai ficar bem bravo Ele vai ter que poupir, ele vai perder a paciência Aí galera, editores, editor, coloca pia aí se ele xingar, porque... Mas meu, sério mesmo, eu vou falar eu Ele é... como que fala? Quando a pessoa não tem... Você não tem noção do que pode acontecer É... do que ele pode fazer? É, pode ser as vezes que ele manda, vai pra lá É... E não faz nada Ah, mas se ele vê que... se ele vê que você tá fazendo alguma coisa pra ele... Eu vou ter que atuar bem então Vai, muito Acho melhor você entrar e ficar lá De começar depois É, a Rafaela indo lá É, daí a Rafaela vai lá e você fala assim Tá bom então galera Tá bom então, vai ser desse jeito Eu vou chegar lá primeiro E vamos tentar fazer essa trollagem Tomara, tomara que nada aconteça E ó, antes disso, já sabe né Like, muito like aqui Se inscreve no canal, me ajuda a bater três uniões E entra lá na descrição Mano, siga tudo mano Lá tem Instagram de todo mundo que participa Lá tem meu TikTok também pra você me seguir Lá também tem o canal novo Pra ajudar a gente a bater cem mil É engraçado E o meu canal que falta pouco pra bater um milhão Mas tem lá também Vai ter festa Um milhão Lá também tá Vai ter festa Lá também tá, o Instagram também tá lá Aí nós vamos gravar a festa Vai lá e segue tudo que tá na descrição que vale a pena Tá bom? Agora vamos lá Pera aí, fica aí Mas vai ficar escuro Daqui um tempo vocês vêm Vai ficar escuro porque não vou poder ligar luz lá Eu vou chegar ligando Você vai ficar bravo? Eu sei Vamos ver já Nossa meu, tá muito escuro aqui Eu não consigo me dar agonia no lugar escuro Me dá agonia no lugar escuro Cadê o controle aqui, Eduardo? O quê? Pra saber se não cuida nada Tá muito frio Ah, o que você tá vendo, cara? Deixa eu falar de ver ali Não, não, deixa eu acabar de ver Bom, podia arrumar uma vara lá Você não fez, né, velho? Olha isso Bom, 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 viu Viu? Nós temos aqui O ônibus foi parar o ar, o pôs do ar, cara O controle do ar tá longe Perde tudo aqui, cara Vocês não cuidam de nada, velho E aqui? Ai, ai De quem realmente defende a democracia E quem realmente defende a democracia Ah, para Ah, para Deixa eu ver Ah, para que você não vem fazer É, ele pôr a mão Ele vai ver tudo Cara, para Para isso aí Mãe Eu vi que você ator de vídeo Eu tô com o fenômeno Pra muito Olha, Fahera O que é isso? O Rafa Pega esse cara pra lá, pelo amor de Deus Você não pode fazer nada, cara Não, o que você veio fazer aqui já? Coitado, deixa ela, qual o problema? Nossa Qual o problema dela tá aí? Se alguma namorada, uma menina, a gente pôr com ela, eu quero ver se eu vou ver Que? 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 Aí, dá no mole, você vai ver, só que ela vai botar o... É uma MS Quem é deputado? Não tem checo, cara Esse cara é enche o saco, velho Inclusive, tem uma tradição democrática mais antiga do que o Brasil A Rafaela já veio aqui me seguir? Leva ela lá, mãe, ensinar a cozinhar Ensinar a cozinhar, a mãe dela cozinha pra caramba É, eu consegui aquele dia, tá todo mundo aqui É, ficou ruim pra caramba, é uma definição comum É, todo mundo falou mal depois Tá, não, você nunca gostei de nada Não importa na minha boca não, rapaz O processo exponencial de alguns estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Amazônia, Ceará, Pará Eu não tô fazendo nada, porque você tá me irritando, estou quieto aqui Mãe, por que que você teve que vir aqui? Mãe, eu vim gravar Eu vim ajudar você Gravar o que? Ué, você não me chamou pra eu vim gravar? Aqui na sala, do lado que meu pai vem TV Ué, qual que é o problema de eu ficar aqui, Júnior? Nossa, vai lá com a minha mãe um pouco Sai, pra lá, vai Vai pra nada, vai embora, deixa eu aqui, meu Por que que você me trata tão mal assim toda vez? É a mesma coisa, agora fez seu pai? Nossa, você vai ficar falando essas coisas na frente dele Ué, tem que ver, tem que ver o que é o filho dele de verdade É uma das ciências que tá ocorrendo Então, o que ele fez recentemente Várias atividades Foi desobediência Meu Meu amor de Deus Até porque Mãe, você tá... Isso que você tem na cabeça, né? Num avião com sua comitiva Proporcionalmente do Instituto Federal Meu Deus do céu Não vai embora pros caras não Cadê a mãe desse bobão? Vai pra lá, cara Vai pra lá, vai Mãe, vai pra lá, vai Aí, ó Vai você pra lá Ô, velho Tá louco, rapaz Ai Tá maluco Tá maluco com você, rapaz Tá coitando a menina, você é doida É Tá doido, rapaz Tá coitando a menina, rapaz Me faz um copo aqui Ei, você vai fazer isso, essa menina Você é louco, cara Coitada da menina, rapaz Vai quebrar Coitada da menina, rapaz Não tinha aí você bater em mulher, cara É trollagem É trollagem agora, né, bugabundo Deixa eu sopar a cabeça do sofá aí Olha que tá a cabeça de bobão aí Fica trollando os outros Calma, que ele tava te doando Eu falei, gente, ele é muito bom Ele é o melhor Ai, doido É bom E nunca mais vai trollar, né? E nunca mais vai fazer chato também, né? Me ajuda Eu não... Ai Mano do céu Não dá pra fazer esse celular Me regaço Olha isso aqui, galera Ele bate Tá doendo muito Nossa Eu caí de verdade aqui Nem de zoando Você tava brincando Eu tava brincando Era pra não doer, né? Olha... Olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Ele mordeu Mordeu minha cara Minha cabeça Me deu soco na cara Olha isso aqui Tapa Ele é maluco Gente, eu falo aqui Meu, sou grande demais Galera, eu só faço Porque quando eu fiz Nossa, doido Eu só faço quando eu fiz Dá 100 mil likes sempre Então, mano Se não bater 100 mil nesse Que já é difícil Eu não faço, não Apanhar de graça Nossa Você vira Você viu Você tem Nem com meu pai Que tem que tomar cuidado É com o seu próprio pai Mas eu nunca vou te bater, né? Você tá louco Pai me quebrou Por quê? Porque eu trolei Empurrando a Rafaela Ele me regaçou Tá certo ele Viu? Ele falou Ontem Ele falou pra mim Se o Júlia te tratava Você me avisa Eu tava errada Eu não te tratava mal Eu morro Ai Like, se inscreve Tamo junto Vocês viram do jeito que ele é É duro Merece like essa trollagem Me ferrei Quem gosta de ver o Júnior se ferrar Gostou desse vídeo Eu vou dar like Eu vou dar like Tchau Eu amei Eu amei Tchau galera Ele aproveita Ele aproveita Agora o que? 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 Agora o toro Não grita não Vai quebrar ele Não grita não Não grita não Vai pegar nas palmas Vai quebrar ele Não vai tirar meu palma Vai ali ó Vai ali ó E aí E aí Pronto agora Tira foto Teu dente tá estragado Vai Vamos tirar foto Teu dente tá estragado Bobo Vamos tirar foto Acaba isso aí Tudo aqui é?